Maneira a bota dela. Eu não tenho condição, mas as minhas pernas não... Por isso eu lancei aí depois Mamacita. Aqui, ó. Só que é Mamacita. Não, mas é a verdade. Ela falou pra gente antes de começar a entrevista. Minhas pernas se acabaram hoje. Não, sério. Porque você treinou antes de ontem, tu é louca. Eu inventei de tomar um pré-treino. Virei de do nada, virei o Hulk. Achei que podia fazer tudo. Virou Graciane Barbosa. Não, do dia pra noite, Graciane Barbosa. E achando, não. Porque eu sou forte, eu faço show, minha perna não aguenta. Você tá agora... Cara, no outro dia, ontem... A menina sua, você tá agora precisando... Cara, a dor... Vocês não estão entendendo. Eu fazendo show e fingindo que nada. Ai, meu cabelo. E fingindo que assim, tranquilidade... Eu juro, eu não consigo andar. Eu tô assim, ó. Pra chegar até aqui o estúdio, eu fiz assim, ó. Não, eu cheguei aqui... As cadeiras. Eu tô com as pernas estouradas. Mas é legal, na hora a adrenalina do show dá uma ajudada. Claro. Mas daí a gente... Mas daí sai do show assim, ó. É, com certeza. Você tem aquele massagista, aquele japonês que te quebra e faz um shiatsu. Se é dessa, você tem... Eu amo uma massagem, viu? É aí, ó. Quer me conquistar? Faça massagem. Recado dado, senhora. Então, galera... Ela já doa dica. Amor... Que é a questão de necessidade mesmo, entendeu? É lógico. Não é pro outro lado, um lado mais, entendeu? Maldoso. É a gente tipo assim, por favor, me ajuda. É.